Bala lá, isso aqui é só um teste, vamos ver como é que eu ensaio aqui nesse jogo. Cara, eu já jogo Shadow Fight, mano, desde a segunda, né? Se não me engano, acho que é desde a segunda, como é que se diz? Desde o segundo jogo, né? Mano, tipo, eu gosto muito do Shadow Fight, velho. Ainda mais esse aqui que acabou de lançar, né? Que é multi-jogador, mano, que se não me engano, acho que é o primeiro jogo que eles lançam. Deixa eu ver aqui. Mano, assim, eu baixei esse jogo hoje, mano. Baixei esse jogo hoje, aí eu não sei, aí tipo... É, o jogo tá bom, mano, não tá ruim não. Aí eu também, não, eu também comecei a jogar, como é que se diz? Eu também comecei a jogar o terceiro, só que esse terceiro já faz tempo, né, que eu jogo. O terceiro já faz tempo que eu jogo, então, cara... Acho que já deu pra entender, né, que... Eu sou um pouquinho bom no Shadow Fight, né? Mas bora ver lá, bora jogar uma partida aqui. Vamos lá. Mano, eu acabei de jogar uma partida e, tipo... Essa personagem aqui, ela é bem forte, mano. Que ela tira a Umbrella, né, do personagem, que a Umbrella seja o especial. E, tipo, dá um dano muito cabuloso, velho. E também eu vi que ela faz isso aqui, né? E, tipo, também tem um chute dela. Ah, mano, eu odeio esse chute aqui que eles dão, mano. Ah, nossa, mano. Toma. Se eu tirar esse personagem dela, eu já... Ah, mano, morreu. Toma. Enrola, não. Não me enrola, não, velho. Mas, tipo, cara, não... Velho... Ganhar... Assim, ganhar... Ganhar, eu acho que eu até consigo ganhar essa partida. Eu consigo ganhar essa partida ainda, mano. Só que com ela, eu acho que eu consigo tirar esse... Aí, eu consigo tirar esse personagem desse cara, mano. Ai, droga. Toma. Nossa. Nossa, mano, isso aqui é muito apelão, velho. Aí, ó. Esse aí eu consegui tirar, mano. Agora, a próxima eu não sei, mano. Com esse... Com essa personagem aqui, eu consigo tirar dois... Eu consigo tirar dois dele, mano. Eu consigo tirar dois do oponente. Só não sei se eu consigo tirar o terceiro, mano. Mas, tipo, ela é bem roubada, mano. Esse personagem aqui, velho. Esse cara já começou errado. Não pode... Começar... Começar dando... Dando um golpe e é um erro no Shadow Files. Não é porque você... Tipo, como é que diz? Não é porque você... Não é porque eu tô falando isso que você tem que... Que você tem que fazer, né? Se você quiser, você pode começar atacando. Que também é uma ótima ideia também. Só que você tem que ter muita sorte de o cara... É ir pra cima de você ou o movimento dele ser mais... É... Lento que o seu, né? Se o movimento dele for mais lento que o seu... Provavelmente... Você vai conseguir derrotar ele, mano. Não, provavelmente você vai conseguir atacar ele de primeira. O que mais quer ver no Shadow Fight é... O que mais quer ver no Shadow Fight, mano... É... É o load, mano. O load é muito demorado, velho. No Call of Duty, mano... O load, né? O carregamento... Ele não é muito lento, né? Ele é... Até que ele é rápido, mano. Um pouco, né? Mas ele é. Mas, cara... E pior que o Call of Duty tem muito conteúdo... Tem uma qualidade de gráfica boa... E tipo... O load dele ainda é rápido, mano. Mesmo que o meu... Mesmo que o meu celular não aguente muito, mano... O Codinho... Ainda é rápido, velho. Não, assim... Meu celular aguenta o Codinho. Codinho, mas... Ele aguenta o Codinho, só que... Opa! Esqueci. Esqueci de selecionar o personagem, mano. O Codinho... O problema do... O Codinho, ele roda o meu celular. Só que o problema é que quando eu vou gravar, mano... Que trava, velho. Que eu coloco a imagem... Eu coloco para gravar em 60 FPS, mano. Ele começa a travar, mano. Do nada. Por causa do FPS. Do vídeo. Ah, mano. Vamos lá, velho. Deixa eu roubar um pouquinho da ombrela dela. Se não... Ah, velho. Copy e baixa é muito ruim, mano. Ah, velho. Um pegou! Toma, também cê dá. Ah, não... Pera. Toma. Toma essa becuda no peito. Mas, cara... O Codinho, ele... É o que eu boto para gravar, né? 60 FPS. Aí, tipo... 60 FPS, ele pega um pouco do... Do processador. Do meu celular. É por isso que nos vídeos de Codinho, ele dá umas... Dá umas travadinhas bem pesadas, mano. Nossa. Eita. Ah, não, mano. Pera aí. Ah, já era. O cara foi um pouquinho esperto, mano. Toma, toma. Ai, morri. Tá, mas pelo menos eu tiro um pouquinho de vida dela. Então, cara... Vamos lá. Eu vou com esse cara aqui, mano. Esse da... Esse da direita. Que eu não escolhi. Mano, ele é bom também, mano. Ele é bom. O problema é que ele é... O problema é que ele é um pouquinho mais... Ele é lerdo, né? Toma, toma. Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui é rápido. Ah, não, mano. Esqueci. Mano, é que... Ah, é muito lindo, mano. Não dá, velho. Pra dizer. Pera aí. Tem que ser... Tem que ser... Tem que pensar, mano. Tem que pensar um pouquinho, mano. Que se não... Ah, velho. Esse aqui eu não sabia, não. Ah, mas eu vou abusar muito, velho. Não, não, não. Não pula, caramba. Nossa, velho. Ah, esse poder irrita demais, mano. Toma, pelo menos eu derrotei o... Esse último personagem dela, não. Porque, caramba, esse personagem... Esse... Esse personagem aqui irrita muito, mano. E o pior que eu comecei a jogar agora, mano. Aí já dá pra ver, né? Que... É bem roubado, mano. Esse aqui também é roubado, mano. Porque ele tira a defesa, mano. Mas ele, né? Toma. Aí, ó. Tira a defesa, mano. Ah, velho. É, quando o cara... Ele não é muito profissional. Você dá pra perceber, né? Como é que... Que ele só usa esse... É, usa o poder, mano. Mas eu também vou usar o poder, velho. Toma. Ah, velho. Calma, calma, calma. Pera aí que eu vou pegar você. Aí tem que ter um pouquinho de calma. Toma. Melhor, mano. Assim, eu já jogo... Shadow Fight há muito tempo, mano. Eu já jogo Shadow Fight há muito tempo, velho. E, tipo... Não é... Assim, eu consigo ganhar de algumas pessoas, mano. De outras, eu posso até acabar perdendo com muita facilidade, mano. Tô jogando modo ranqueado aqui, né? Como vocês puderam perceber lá no início. Mas, cara... Eu boto pra gravar 60 FPS. E, tipo, tem um... Dá... Eu acho que não dá pra perceber muito no YouTube, não, mano. Porque meu... Meu editor de vídeo... Não é muito... Assim, meu editor de vídeo não é muito bom, né? Cara, eu acho que eu vou jogar aqui uma... Mano, deixa eu... Abaixar só mais um pouquinho a qualidade... A qualidade de gráfico aqui, né? Porque... Eu dependo muito dessa qualidade de gráfico, mano. Deixa eu jogar aqui uma... Esse aqui, né? Ah, não dá. Não dá, velho. Tem que ser 4 mil, mano. E eu não tenho 4 mil. Queria poder jogar, mas não dá. Porque jogando esse aqui... Tá, não dá mesmo. Aquela ali você ganha um herói, mano. Aquela ali você ganha um herói. E aqui eu ganho o quê, mano? Recompensas únicas, mano. Não sei, velho. Ganhar alguma coisa... Ganhar... Ganhar não sei o quê, velho. Mas vamos lá, mano. Vou jogar uma a partir daqui. Vou participar, mano. Vamos lá. Mano, eu só tenho só 2 equipes? Eu vou escolher ela. Não, eu só tenho 3, velho. Ah, não. Dá pra escolher mais? Que legal, mano. Vamos ver. Eu vou abusar, mano. Deixa eu ver. Eu vou colocar esse aqui, velho. Esse personagem que eu não tenho, mano. Eu não sei, mano. Eu não sei os golpes dele, mano. Não sei os golpes desses personagens, mano. Posso perder. Posso acabar apanhando muito fácil. Mano, nessa partida, velho. Mas, cara... Quer dizer, eu posso acabar perdendo o desafio muito fácil, mano. Porque esses 3 personagens... Esses 2 personagens ali, eu não sei, mano. É, porque eu já comecei agora, mano. Mas eu sei só daqueles... Aqueles 3 iniciais, né? Que eu... Apareceu, mano. Mas, cara... Na hora, mano. Eu acho que eu vou perder muito fácil, velho. Tô ligado que esse do meio, ele é... Como é que você diz? Ele é... Lâmina, né? Eu não sei como é que fala, mano. Que ele tem essas duas garras, velho. Em cada mão. E, tipo, mano. Esses daí, eu acho que... Eu acho que ele deve... Eu acho que ela deve pular, mano. Ou ele, sei lá, mano. Não dá pra perceber, não dá pra saber, mano. Mas, cara. Eu aposto que ela deve pular, mano. Se ela pula, provavelmente... É chato, mano. Provavelmente ela deve ser chata pra caramba. Bora ver. Eu não sei. Não sei como é... Não sei se tá com ela, mas eu vou... Eu vou... Ver, né, mano. Tem que lutar com ela. Olha lá, vai começar a partida. Mas eu acho que ela deve ser bem irritante, mano. Bora lá. Nossa, é bem... Nossa, mano. Nossa, velho. Nossa, ela é irritante mesmo. Se pega, se pega, mata. Se pega, mata. Nossa, se pega, mata. Nossa, mas se pega... Essa... Mano, essa... Nossa, mano. Na moral, isso deve irritar demais, velho. Bora lá, vai. Vamos ver se eu consigo derrotar esses outros dois só com ela, mano. Caramba, meu. O que é isso, velho? Eu quero ganhar esse personagem, velho, agora. Nossa. Que isso, maluco? Nossa, mano. O que que é isso? Ah, mano. Agora eu vou tentar chegar perto dele agora. Toma. Eu já conheci esse golpe, mano. Eu já conheci esse golpe. Esse golpe eu já conhecia, velho. De pegar pela perna e... E dar ele na cabeça, mano. Nossa, mano. É muito apelão, velho. Esse personagem é muito apelão, velho. Ah, mano. Eu vou tentar ganhar ela, mano. Mano, cara... Toma. Mano do céu, velho. É muito apelão esse personagem, velho. Eita, lascou. Eu não sei, mano. Ah, mano. Toma. Meu Deus, velho. É muito apelão, velho. Pra não usar muito, mano. Porque isso aqui... Ah, só uma mesmo? Toma, né, cara? Nossa, mano. É muito apelão, velho. Eu não usei nenhum... Os outros dois, velho. Eu nem usei os outros, velho. Nossa, mano. Vamos lá. Dá pra resgatar o... Ah, resgatar o... A joia. Vamos lá. Mano, se der pra ir com ela de novo, eu vou, mano. Ah, dá, mano. Dá pra ir, dá pra ir, velho. Nossa, meu. Eu vou com ela de novo, mano. Eu vou com ela de novo, velho. Só de sacanagem mesmo, mano. O cara vai escolher, né? Nossa, mano. Eu acho que esses outros dois aqui... Não, acho que esse aqui... Não sei, mano. Cara. Pelo amor de Deus. Será? Apelona pra caramba. Apela, viu? Hum... Esse aqui eu não vi ainda, não, mano. Toma. Eita. Toma. Eita gota. Toma. Agora já era. Toma. 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 Eita, não, não, não. Mano, você pegou o pior personagem, viu? Vamos lá. Ah, velho. Não deu. Ah, esse aqui... Eu acho que eu tô ligado, mano. Esse personagem deve ser do terceiro... Do terceiro, mano. Esse personagem aqui que ele acabou de ativar, mano. É do... Deve ser do terceiro... Do terceiro game, né? Nossa, mano. É muito apelão essa personagem, velho. Ih, que é isso, maluco. Nossa, mano. Terminou de fazer esse desafio, velho. Só com ela agora, mano. Na moral. Toma. Meu Deus do... Ah, tô ligado. Tô ligado, tô ligado. Deu ligado esse golpe. Ai, nossa. Pera aí. Ah, mas não dá. Meu Deus, velho. Deixa eu me levantar. Toma. Não vai acabar com ela, não. Ah, mano. Não perdi. Que droga. Mano, ela é muito apelão, velho. Eu vou com ele, mano. Com esse personagem aqui, velho. Se eu não conseguir com ele, eu acho que com a outra eu consigo, mano. Eu já conheço a outra mesmo. Mas, cara, da moral, mano, é apelão demais, velho. Apelão demais. Que é isso? Ah, não é apelão, não, mano. É lento. Ah. Vamos lá. Nossa. Vacilei. Nossa, que... O que é isso? O que o cara tá fazendo? Toma. Que... Toma. Nossa, mano. Na moral... Ele também é apelão, cara. O que é isso? Eu conheço ele. Ele é do terceiro jogo, mano. Shadow Fight 3, mano. Ele também... Nossa, mano. Mas aqui ele é apelão, velho. Aqui também é apelão. Nossa, mano. Ele é lento, mas ele é apelão, velho. Se eu souber usar, ele é bem apelão. Ah, eu acho que... Ó, tem uma barrinha ali, velho. Acho que quando chega nessa barrinha, ele começa a bugar, mano. Aí, ó. Não falei? Ah, velho. Mas ele é lento, mano. Eu entendi. Nossa, mano. Só com o hit eu já fui pro saco, velho. Vamos lá. Posso até perder, mas... Cara, é... Ele é apelão. Ah, mano. O cara, ele espera, velho. Ah, tem veneno. Pode crer. Ah, mano. Eu vou perder a partida, velho. Toma. Toma. Nossa, mano. Eu tenho que virar essa partida, velho. Ah, não deu. Ah, bosta. Nossa, mano. Esse cara, ele recua muito, velho. Vamos lá. Eu vou com ela... Mano, eu vou começar com ela, meu. Porra. Nossa, mano. É muito apelão, velho. Mas bora lá, mano. Eu entendi aquele do... Aquele último ali, né? Da direita. Eu entendi ele, mano. Ele, tipo, quando... Ele tem um tracinho lá na vida. Que, tipo, quando você... Quando o cara ele tira essa vida toda... Pera aí. Toma. E toma. Nossa. Toma. Ah, mano. Ele pode até apelar no poder, mano. Mas... Mas no... No... No Manamana, ele não vai... Ele não consegue, não, mano. No Manamana, ele não consegue, velho. Esse cara. Ah, mano. Poderia dar... Poderia ter um... Poderia ter um jeito de... Trocar de personagem. Mas não dá. Mas, cara. É apelão, mano. É porque, tipo... Esses personagens você só consegue ou pagando ou na sorte mesmo, mano. É, ao contrário do Kodip. Aqui você consegue na sorte. Você não tem que pagar pra... Nossa, eu não posso deixar ele... Conseguir um brela muito rápido, velho. Eu não posso deixar ele conseguir um brela muito rápido, não, mano. Toma. Meu Deus do céu, mano. Nossa. Eu preciso também desse... Eu preciso desse personagem, mano. Eu preciso... Eu preciso ganhar esse personagem, mano. Ah, mano. Assim tá bem fácil, né? Nossa, mano. Tem veneno, velho. Ah, mano. Se tem veneno, já deu pra... Já dá pra perceber, né? Ah, mano. Se tem veneno, é muito fácil, mano. De me derrotar, velho. Vamos lá, mano. Mano, o bom desse... Shadow of the Z aqui não tem The Sync, mano. Isso aqui é bom, velho. Ah, velho. Agora ficou difícil. Nossa, meu. Eu preciso desse personagem. Eu preciso desse personagem, velho. Meu Deus, mano. Eu perdi pra você tacar... Ah, mano. Que é isso, meu. Esse personagem... Esse bicho aí é muito apelão, mano. Nossa, mano. Eu preciso ganhar esse personagem, velho. Ai, ai, mano. Se eu tirar esse personagem desse cara, ele tá muito lascado, velho. Assim é fácil, né, mano? Umbrela infinita é muito fácil. Vamos lá. Tem que ser... Toma. E toma. Nossa, com um golpe, meu. Nossa, mano. Eu não sabia, mano. É pra ter colocado ela, mano. Nossa, mano. Eu preciso tirar esse personagem do meio, mano. Além de ser lento, ele é... Ah, mano. Sei lá, mano. Tem que ser o primeiro a atacar, mano. Toma que ele não seja muito rápido. Ele é rápido. Toma. Ah, velho. Vai. Nossa. Ah, ele não tem coisa, mano. Ele não tem umbrella, velho. Ele não tem umbrella. Nossa, se lascou... Se lascou... Ai, velho. Mas ele... Toma. Ele não conseguiu virar o jogo, velho. Ele não conseguiu virar o jogo, mano. O que é isso? Ah, mano. Eu acho que a maioria dos jogos eu me concentro muito, né? A maioria dos jogos eu me concentro muito, mano. Não tem como eu jogar um jogo e não ficar quieto, mano. Ou eu jogo... Ou eu jogo concentrado, ou eu simplesmente... Deixa eu dar um pego aqui nesse personagem, mano. Porque, né? A gente não é de ferro. Nós não somos de ferro, né? A gente não é de ferro, né? Vamos ver. Ah, tá. É detalhe. Ah, não. Aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos ver. Nossa. Eu pensei que eu ia poder aprimorar alguma coisa, mas não. Não consegui aprimorar nada. Vamos lá pra última partida. Bora lá. Cara, eu acho que eu vou começar a gravar, mano. Shadow Fight, mano. Shadow Fight Zarena, velho. Não sei, mano. Eu acho muito engraçado, mano. Eu acho engraçado, velho. Eu acho muito engraçado, velho. Mano, eu vou com ela primeiro. Ah, lascou. Não é pra ter ido com ela primeiro. Não é pra ter ido com esse personagem, não, mano. Ela tá ido com ela do meio ainda. Sabe por quê? Porque se ele escolhesse esse aqui... Pelo menos dava pra... Tirar, mano. Porque esse personagem, ele... Esse personagem, ela rouba a Umbrella, né? Ai, velho. Toma. Ah, você alerta, né? Agora é que eu me lembrei. Ai, mano. Não achado, não. Meu Deus, velho. Toma. Nossa, Siri. Se você escolher aquele primeiro... Quem primeiro? Esse primeirinho aqui... Ah, mano. Ele tá mandando mensagem, velho. Ah, velho. Lascou. Vou perder esse personagem, mano. Não é pra ter escolhido lá do primeiro. É pra ter escolhido do meio, velho. Porque se eu escolhesse aquele lá do primeiro... Dava pra eu... Ah, mano. Muito rápido. Meu filho. Toma. Nossa. Ah, velho. Na moral, mano. Toda vez que... Alguém joga... Essas flechinhas, mano. Eu sempre... Toda vez que alguém joga essas flechinhas, eu meio que... Não consigo... Não sei o que fazer, mano. Não dá pra... Tipo, dá pra se abaixar, mas eu acabei esquecendo. Dá um branco, velho. Dá um branco na cabeça, mano. Aí... Aí não sabe... Aí não... Eu não sei o que fazer mesmo, mano. Mano, eu vou... É recuar porque eu vi que ele é meio profícia, mano. Nesse jogo, mano. Dá uma recuada. Recuar aqui. Nossa. O que foi? Nossa, foi pausado, velho. Ah, o cara quitou, velho. O cara quitou da partida. Ou quitou, a internet dele caiu. Tchau, 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 tchau.